O que você acha, Josias? Esse indulto deve realmente excluir os condenados no 8 de janeiro? Sim, deve, inclusive porque eles foram recém-condenados e não faria sentido que já fossem beneficiados com o indulto. Você tem que cumprir um período mínimo da pena para se credenciar a esse indulto. Nos governos do Temer e do Bolsonaro, esse nobre conceito do indulto foi avacalhado. O Temer incluiu entre os beneficiários da clemência natalina os ladrões de dinheiro público e o Bolsonaro beneficiou os bandidos de fardas, civis e militares. O Lula optou por retirar desse primeiro decreto do indulto, do terceiro mandato dele, optou por retirar as perversões, essas perversões que avacalharam o indulto, que é uma tradição nobre e que precisa ser respeitada. Está previsto na Constituição, é um ato discricionário do Presidente da República, mas não pode se confundir com um prêmio a criminosos ou condescendência com o crime. Você precisa, essa exclusão dos condenados do 8 de janeiro, por exemplo, além de ser uma obviedade, ela é necessária. A condenação acabou de acontecer. E não faria sentido que esses presos já tivessem o indulto. Essa avacalhação feita pelo Temer e pelo Bolsonaro, uma das características foi justamente a de conceder perdão muito além do razoável. O Bolsonaro chegou a perdoar 83% das penas na prática do seu colégio eleitoral, porque essas pessoas que ele beneficiou com o indulto, os militares, policiais civis, agentes penitenciários, mesmo agentes das Forças Armadas que cometeram crimes durante operações de garantia da lei e da ordem, ele perdoou 83% das penas. O Temer incluiu os corruptos entre os indultados e também perdoou 80% das penas, 100% das multas. Então, era uma avacalhação que não podia perdurar. No caso do Temer, inclusive, a procuradora da República da época, a Raquel Dóide, chegou a recorrer ao Supremo. O ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu o indulto, mas depois o plenário decidiu que era algo que o presidente poderia fazer discricionariamente, que o Supremo não poderia intervir. Depois o Bolsonaro avacalhou ainda mais o Instituto, quando concedeu perdão ao Daniel Silveira, condenado pelo Supremo. Então, estamos voltando à normalidade, Fabíola. Indulto de Natal não é avacalhação, não é prêmio. É algo que deve ser feito com parcimônia pelo presidente da República, obedecendo aos critérios que são listados, observados, pelo órgão do Ministério da Justiça que está habilitado para fazer isso. E, normalmente, o Temer desprezou, o Bolsonaro desprezou, a análise prévia feita na pasta da Justiça. O Lula está retomando os trilhos da normalidade, dando ao indulto a aparência que ele deve ter, de fato, retirando da cadeia ou perdoando a pena de quem já cumpriu um determinado período de prisão, mulheres que estão presas e que têm filhos e que serão beneficiadas com esse indulto, pessoas com deficiência física. Enfim, foram listados aqueles que merecem o indulto, ou que se credenciam para o indulto, depois de cumprir determinadas condições, e, obedecida essa análise prévia do Ministério da Justiça, esse instituto deixa de ser avacalhado. Fabíola, nos dois últimos governos, ele vinha sendo avacalhado. Voltamos à normalidade. Sacamoto, por que os condenados pelo 8 de janeiro não devem receber esse benefício na sua análise? Olha, a maioria, tem alguns com pena curta, com pena pequena, que até poderiam dar da quantidade de meses, mas aqueles que efetivamente participaram de todo o rebu, estão pegando pena de 17 anos, penas maiores do que isso, precisaria, como o Josias colocou, muito mais tempo de xilindró para poder conseguir o indulto, que é o perdão da pena. Então, primeiro, tem uma questão de uma impossibilidade técnica. Segundo, que Lula não vai, ainda mais no momento em que o Supremo Tribunal Federal se dedica a cumprir a lei e a condenar todos aqueles que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, não faz sentido o Supremo, de um lado, condenar, e, do outro lado, o Lula passar pano. Ainda mais o Lula, que foi vítima do processo. O Lula estava tentando apeá-lo do poder. Então, não faz sentido nenhum que as pessoas que tentaram apear Lula do poder, o Lula fala, indulta, passa pano. Isso vai passar uma imagem péssima e, daqui a quatro anos, o pessoal vai fazer de novo. Se aconteceu uma vitória de Lula ou de um indicado por ele, se a democracia brasileira não punir devidamente quem tentou destruí-la, daqui a quatro anos vai ter mais. Então, Lula sabe disso. Então, acho que esse é o terceiro ponto. O primeiro ponto é a questão de que a maioria das penas são grandes e não entrariam nisso. Aqueles, pelo menos, que entraram e fizeram regua efetivamente. Dois, que não faz sentido Lula bater de frente com o STF no momento que o STF está tentando colocar a ordem no barraco. Três, Lula é o principal beneficiado, não no sentido de benefício não previsto, mas ele era o principal prejudicado. Foi ele que era a principal vítima junto com o Estado Democrático e Direito. Então, tenta tirar ele do poder. Então, não faz sentido o STF punir alguém por exatamente tentar tirar o Lula do poder. E o Lula chega e fala, não, tudo bem. Aí, na próxima, capul. Então, o que acontece? E aí, eu concordo com o Josias e também quarto, o indulto é uma coisa séria. Não é para ser utilizado por interesse político dos envolvidos, como Jair Bolsonaro fez, inclusive servindo para brigar com o STF. No caso do Daniel Surrani de Gato Morto Silveira, ele teve isso. Então, depois o Supremo acabou revertendo a própria decisão do Bolsonaro, que foi tomada com um único cunho político e para poder atacar o STF diante da própria reversão que o STF teria, inevitavelmente. Então, é uma situação que eu acho que, eu concordo com o Josias, é uma volta à normalidade. Não faz sentido nenhum por questões técnicas, questões políticas, questões jurídicas, questões de bom senso que o Lula faça isso. É uma notícia importante que a nossa colega traz, mas, ao mesmo tempo, a notícia maior seria se o Lula resolvesse tirar o pessoal da cadeia. Aí seria um escândalo. Se o pessoal Lula hoje resolvesse dar o indulto para quem deu o 8 de janeiro, seria um escândalo. Entendeu? Então, é notícia, claro, mas o escândalo seria se o Lula resolvesse falar, não, perdoar, porque significa que Lula não leva tão a sério assim a importância da democracia, coisa que ele já mostrou que leva. Então, é isso, Fabiola. Eu acho que é uma... Significa que a gente está voltando aos eixos, voltando aos trilhos. Agora, eu só queria fazer um comentário, porque junto com esse pacote de pessoas que recebem o indulto, um dos pacotes, que a Carol traz na notícia, é que devem ser liber... Podem, podem, porque o indulto não é uma certeza, pode ser análise caso a caso, podem ser libertadas mulheres condenadas a penas superiores a 8 anos que tenham filho de 12 anos, ou filho com doença crônica, filho com deficiência em qualquer idade, é claro, ela tem que ter cumprido um quinto da pena, não ser reincidente, tudo isso mais. É interessante, porque essa história das mulheres que são mães, ela bebe numa discussão que já vem sendo travada há um tempo na sociedade, e dentro do Supremo Tribunal Federal, que é o seguinte, em 2018, o Supremo, ele determinou que grávidas, as mães de crianças de até 12 anos, mulheres que cuidam de pessoas com deficiência, pudessem converter a pena, que tivessem sido presas, que pudessem converter sua pena de prisão preventiva e prisão domiciliar até o julgamento, desde que, é claro, não tivessem cometido crimes graves, como assassinato, crimes hediondos, crimes que impeçam isso. Então, ou seja, era um julgamento, né, do coletivo de advogados de direitos humanos, eles entraram com o habeas corpus, né, o habeas corpus 143641, né, exatamente pedindo para falar o seguinte, olha, a lei brasileira garante que mulheres, com filho pequeno, grávidas, que cuidem de pessoas idosas, que não tenham se metido em crime grave, assim, nesse sentido, elas possam aguardar o julgamento em liberdade. É claro, presa, depois presa. E aí, o que acontece é que o Supremo decretou isso, falou que sim, isso é válido, infelizmente, não muitas mulheres acabaram sendo soltas por isso, porque o próprio Supremo, ou, quer dizer, outros tribunais acabam colocando empecilhos, só que agora, essa decisão do Lula de indultar mulheres com filhos pequenos, ela bebe no mesmo DNA, na mesma matriz dessa decisão do Supremo de 2020, né, que nunca foi colocada totalmente em prática. E é interessante, né, Fabiola, porque é o seguinte, se estamos falando de crime, que são crimes que não são graves, não são crimes contra a vida, né, por exemplo, né, que não são crimes graves, não é reincidente, que a pessoa cumpriu pena e ela tem uma criança em casa, ou tem uma pessoa idosa em casa e precisa cuidar, tem uma justificativa. É claro que muita gente vai falar, ah, devia ter pensado isso antes de cometer um crime. Claro, devia, mas também você tem pessoas, as gerações mais novas, as gerações mais velhas, quando você tem alguém dependendo, faz uma diferença e evita uma desestruturação familiar. Porque, às vezes, você levar uma pessoa para a cadeia, dependendo do que for, né, do que aconteça, você acaba desestruturando o núcleo familiar, né. Então, eu acho que é uma decisão interessante também e eu espero que ela seja colocada em prática e não seja apenas na teoria do indulto. e...